Eso es una progencia. Es una progencia, es una progencia. Eres pa frazina. Pode ser boa pra cima. Pode ser boa, pode ser boa. Pode ser boa. Pode ser boa pra cima. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hugo, não vale a pena. Hugo! Hugo! Pec pec, Hugo! Hugo! Não vale a pena! Onde é barato? Onde é barato? Onde está o barato? Se vê assim, o quê? Onde está que vai? Onde está? Ne grizi to. Chico, Hugo. Vidi-me, você realmente é um grande. Hugo. Hugo, na kiki-kiki. Não dám ti kiki-kiki. Vamos ver. Vamos na casa. 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 O que eu fiz? O que? O que eu fiz? Qual é a maldade? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está aí. Cool. Ah. Vou lá. Que problema. Que burrosas. Se mazit, se mazit. Bravo. Você quer ir? Bravo. Ajo, crença. Ajo, crença. Crença. Ajo, crença. Ajo, crença. Ajo, crença. Ajo, crença. Ah, bravo. Dá a chapa. Crença. Crença. Ajo, crença. Bravo. Pile, é malo. Pernas. Crença. Ajo! E aí, só creni. Creni se. Ajde. Só creni. Não vai. Hugo. Ajo, creni se. Ajde, creni.